Na BR-570, próximo de Sulina, este grave acidente foi registrado. Um Fiat Uno bateu de frente com este Vectra. A colisão foi tão forte que, infelizmente, morreram no local três pessoas. A quarta vítima, uma criança, foi socorrida pelo SAMU em estado grave. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada para esta ocorrência. Nós deslocamos o nosso trem de socorro, o caminhão e a ambulância e também pedimos apoio para as guarnições do SAMU com a ambulância, devido à quantidade de vítimas. Relativo à distância, a ambulância do SAMU, que veio de Chopinzinho, chegou antes que a guarnição do Corpo de Bombeiros e fez o atendimento de uma menor de seis anos de idade, aproximadamente, pelo que foi nos relatado aqui, em estado grave. E, quando a gente chegou aqui no local, infelizmente, as vítimas, os ocupantes do Fiat Uno, um senhor e uma senhora e o condutor do veículo Vectra, encontravam-se em óbito aqui no local. A criança socorrida, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Ela foi identificada como sendo Elisa Gabriela de Camargo, de seis anos. Era filha de Gilvã Camargo, de 30 anos. Ele conduziu Vectra e morreu no local. No Uno, as vítimas foram identificadas como sendo Sérgio Gonçalves, 48 anos, e Ivonete Gaspar da Rocha Gonçalves, de 45 anos. Todas as vítimas eram moradoras de Sulina. Não se tem informações acerca da dinâmica deste acidente. Segundo o que a gente relatou aqui, encontrou dos populares, não foi presenciado o momento exato da colisão. Mas, pelo que dá de apresentar pela cinemática do acidente, o veículo Uno, segundo o relato dos próprios familiares, seguia sentido Saudades do Iguaçu, Sulina Saudades do Iguaçu, e o veículo Vectra fazia o sentido oposto, sentido Sulina, quando veio a ter a colisão entre os dois. Além de equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros, atuaram nesta ocorrência também a polícia militar. A criminalística realizou a perícia no local, e, em seguida, os corpos foram removidos ao IML, Instituto Médico Legal de Pato Branco.